Vamos lá! Choconho! Choconho dos couros! A cunha, menina! Eu mesmo ao vivo em couros, professor! Professor, antes do senhor perguntar alguma coisa, eu queria dizer que Chiquinho tem que parar de dizer que meu amigo aqui é feio. É verdade. Ele não é feio. Ele é desabonitado. Vou lhe mandar a qualquer momento para a diretoria, porque isso trata-se de bullying. Eu avisei a você, tá vendo? Isso aí. Choconho, como é que é o nome do som emitido por um pombo? Professor, o nome eu não sei não. Só sei que os pombos entendem muito desse negócio aí, desses ladrão da política do Brasil, que ele vive dizendo assim... Os pombos conhecem. O som emitido pelo pombo é um gorjeio. Ainda bem que não é gorjeta. Porque se fosse gorjeta, tinha a ver com os políticos de novo. Porque, professor, nunca vi um povo para gostar de gorjeta mais do que político, gosta mais até do que garçom. Porque eu trabalhei, eu trabalhei lá numa casa de predeiro, lá numa casa perto da minha, lá na região do Curimataú, Paraibano, perto da minha cidade, em Picoí, com Itaco, Batico, Arnó, Cotoveira e Jacu. Eu trabalhei em Jacu, lá numa cidadinha perto de Picoí. E aí eu trabalhando de predeiro lá, professor, aí cheguei na casa do prefeito, com o prefeito Cacimba. Chegou um deputado lá. O deputado foi visitar ele, quando viu aquela casa grandona que ele estava fazendo, ele disse, mas prefeito Cacimba, o salário aqui deve ser bom demais, né? Disse, por quê? Um casarão desse? O prefeito disse, não é salário não. Vem cá, vem cá. Aí trouxe ele, está vendo aquela estrada acolá? O deputado disse, estou vendo. Aquela estrada acolá foi eu que consegui a verba. Nós aqui na Paraíba costumamos ficar com 30%. Aí eu construí a casa. Aí o deputado disse, é bom, está certo. Aí quando foi uns dois meses depois, o prefeito Cacimba foi lá em Brasília atrás de uma verba, com o deputado Riacho. Quando chegou lá e viu a mansão do deputado Riacho, ficou doido. Aquela casa com campo de futebol, uma quadra de tênis, uma piscina, um negócio daquele de parar aqueles aviões sem asa, helicóptero, né? Professor, ele ficou doido. Disse, rapaz, o senhor dizendo que eu ganho dinheiro. O salário bom é do senhor, deputado. O deputado disse, vem cá, vem cá, vem cá. Está vendo aquela estrada ali acolá? Disse, ali não tem estrada não. Não tem. Mas aqui é porque a gente fica com uma verba de 100% no bolso. Aqui não é 30 não. O que quiser. Pastor Tony, assim, nem todo político é corrupto. Professor, o senhor aqui pensa. Os políticos que se livram daquele rapaz, o ministro lá, Joaquim Barbosa, julgar eles tudinho. Porque se julgar, não vai ter cadeia que já caberam esses políticos do Brasil, não. Ele bota na cadeia mesmo. Professor, olha, os políticos do direito, se botar, acaba aqui na sala. O senhor acredita? Os políticos do direito do Brasil acabam aqui na sala da gente. Só para o senhor ter uma ideia, só para o senhor ter uma ideia. O prefeito Cacimba chegou para eu outro dia, lá, quando eu terminei de construir a casa dele, ele disse, Tony, monte uma empresa. Eu digo, montar uma empresa para quê? Ele disse, porque você vai participar da leicitação para nós construir uma ponta. Eu digo, construir uma ponta que não tem rio, não tem água. Para quê? Ele disse, depois nós constrói o rio. Aí eu montei a empresa, professor. Montei. Montei a empresa e fui participar da tarde da leicitação. É, leicitação, né? Cheguei lá, fiquei lá, tinha eu, um cabra de João Pessoa, de uma empresa de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, né? Bonita, por sinal. E um cabra de Brasília. Professor, quando chegou a minha vez, o prefeito disse, Tony, quanto é que você vai cobrar para construir a ponte? Eu disse, três milhão. Ele disse, mas três milhão? Eu disse, é. Um milhão é a mão de obra, um milhão é o produto, né? Que nós vamos gastar, né? A mercadoria. E um milhão é o meu, o meu lucro. Ele disse, tá bom, então sai. Aí chamou o outro, disse a vocês, seis milhão de João Pessoa. Eu disse, por quê seis milhão? Porque dois milhão é a mão de obra, dois milhão é os produtos, tudinho que nós vamos gastar, o cimento, os negócios. E dois milhão é o meu lucro. Então tá bom. Aí chegou o de Brasília. Se você, se eu sou amigo do prefeito, do deputado Cacimba, tu vai cobrar quanto? Nove milhão. Que isso, senhor. Mas nove milhão pro quê? Nove milhão pro quê? É, porque é o seguinte, o deputado Riacho mandou cobrar nove milhão porque três milhão é pro senhor, prefeito, três milhão é pra eu ir pro deputado e três milhão a gente dá pra aquele tom e fazer a ponta e tá resolvido o problema. Ó, quem ganhou, eu não sei, mas a sua nota é zero. Não, é isso, tá vendo? Os políticos ganham 100% e o trabalhador nem é zero. Zero! Esse é o valor do trabalhador! Bora aí!